Fala aí galera, estamos de volta com mais um episódio da nossa série Em busca do link no Minecraft E hoje aqui mais uma vez temos a ajuda do maior cabeçudo do Brasil O Iago Mana Fala aí Crony, tudo bem com você mano? Tudo ótimo comigo velho E hoje, Iago Mana, eu quero ver se você vai ser bom de vista mano O que você tá fazendo aí velho? Atrap, tô fazendo um atrap Não, 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 hoje você vai usar a sua visão mano Porque a gente vai ter que achar o senhor ferro de qualquer jeito Como assim achar o senhor ferro? Você não tá sabendo não que o nosso Iron Goli tá desaparecido há dias Ele tá sumido? Mano, ele tá sumidaço, a gente deixou ele bem aqui ó Vim aqui pra você ver ó Ele tava nessa área aqui, batendo nos esqueletos, nos zumbis e tudo mais Aí depois passou alguns dias e nunca mais ouvi ele Ué? Que engraçado Ah, é verdade, da última vez que eu participei aqui do vídeo Ele tinha sumido, você tinha comentado né Pois é, e é o mesmo Iron Goli que a gente usou essa cruz aqui ó Porque ele tava com o olho branco, você lembra? Ah, é verdade, é verdade, é verdade E a galera também deixou muito nos comentários falando assim Crone, o que que você acha de tentar jogar aquele ouro de novo aqui na Cruz do Lick Pra ver se o Iron Goli aparece de volta Já pensou nisso, Thiago? Eu penso... não, na verdade eu nunca pensei nisso E tá anoitecendo já Vixi, então mano Tá, vamos aproveitar que ainda não tá de noite E vamos testar isso aqui antes de começar a lotar de monstros, de esqueletos e tudo mais Então tá Joga aí, vamos ver o que vai acontecer Um, dois, três e... joguei Aconteceu nada né Vamos jogar um blaze powder pra ver Não, não, não Meu Deus, Thiago, para Pega no tranco Pega no tranco Eu não tô vendo nada Talvez a gente tenha que esperar também o tempo né Às vezes não é bem na hora que acontecem as coisas né, Thiago Bom, eu peguei Tá, já que não deu certo Vamos pra casa, vamos lá ver se a gente consegue Ó, já sei Eu vou jogar essa carne podre aqui Aí ele vai ficar bravo, mano, com a gente Claro que não, Thiago Que carne podre, meu filho Eu não sei nem o que... Meu Deus, por que você tá jogando isso ali, velho? Tá louco É carne de zumbi, mano Será que ele gosta de zumbi? Ele não deve gostar de zumbi É, se bem que ele ataca zumbi, né Então ele pode gostar um pouco de carne de zumbi, né Vai saber, né Vai saber Tá, então vamos dormir, ó Tem que fechar a porta, né, meu filho Senão vai entrar monstro Vamos dormir, mano Isso, dorme, 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 dorme E... Bom dia, beleza Que roncada, hein, rapaz Vamos Cuidado que tem zumbi ali, ó Já tô vendo que tem zumbi ali na frente, mano Eu tô vendo, mano Se ele vai ver, mano Vou dar logo uma na orelha Tush, tush, tush Sabe pra lá, zumbi? Boa E agora, Thiago Vamos dar uma olhada aqui em volta Ver se aconteceu alguma coisa com o golem, né Ver se ele apareceu de volta, mano Ô, por que que o portal tá voando? Como assim voando? Ah, é porque explodiu o creeper aí Entendeu? Tá explicado então, mano Então vamos Ah, e você tem carne aí, mano? Eu tô ficando com um pouquinho de fome Tô Não, de zumbi não, mano Tô falando sério Tô Aí, agora sim Carne de boi mesmo Você é muito exigente, mano Não é você que tá de regime? Tá louco, velho E ó, a gente tem que encontrar esse gole de qualquer jeito, velho Tô ficando preocupado O que que pode ter acontecido, mano? Eu acho que ele pegou a maleta dele e foi embora Ó, tinha uma galera também falando que ele pode ter ido pro Nether O que que você acha da gente ir lá procurar agora? Hum Pode ser, né, mano? Vai saber Vai saber se ele não resolveu ir dar uma volta no Nether, né? Vai saber Pois é, porque tipo assim Às vezes os monstros do Nether vêm aqui pro mundo normal E os do mundo normal vão pro Nether, você tá ligado, né? Eu sei, eu sei Da última vez veio um zumbi pigma comigo aqui pra cá É, mano, que loucura Então vamos lá pro Nether ver se a gente acha ele E vamos dar uma olhada também naquela bola Ai, cai do outro lado, mano Pera aí Vamos de cada vez E galera, enquanto o Iago tá chegando aqui Vamos todo mundo deixar o like aqui agora no vídeo Se você ainda não deixou E também se inscrever no canal Pra você poder acompanhar os próximos vídeos, né, Iagão? É isso aí, mano Não esquece de deixar De ativar o sininho, hein, galera E deixar o like, mano Gostei É isso aí, galera Ativa o sininho Eita Olha lá, tá vendo? Tem um esqueleto ali, mano Tá vendo, cara? Eu ouvi o barulho de Gost Ai, meu Deus do céu Voltou aquela bagunça de Gost, né, mano? Esses Gost, cara? Tá, o Iron Golem Ele pode ter vindo pra cá Ele pode ter andado pra essa direção aqui também, ó Aonde você tá? Ó o Gost aqui Ah, uh, não O Gost tá aqui Ele me jogou uma bola de fogo, Iago Me salva, me salva, me salva Tá vendo, mano? Calma, vamos acertar ele Calma, calma Toma Você deu uma bicuda na bola de fogo, mano Deu uma bicuda na bola Você não vai fugir, não, meu filho Você vai, vem, vem cá Que você vai ver Pera que eu tenho um hack flash Se ele chegar mais perto Ele vai tomar uma flechada na testa Vem cá Olha ele ali, ó Vai tomar, ó Vai tomar, ó Pum Acertei uma Acertei duas Uh, uh Você viu, Iago? Ah, mano O Gost Ele é bem fraquinho Coitado Ah, ainda bem, né, mano Senão a gente tava ferrado Ainda bem que eu vi o Gost, viu? Você nem viu que ele tava atrás de tu, mano É verdade Nossa, ainda bem, mano Que eu só ia tomar uma bolada de fogo na cabeça Tomar uma bolada de fogo nas costas Aí quero ver, mano Tá maluco Então, mano Vamos dar uma olhada aqui em cima também Às vezes ele subiu essa escadinha, né? Sei lá Ai O que aconteceu? Quase fui dessa pra melhor Não, Iago Toma cuidado, mano Pois é Aqui em cima parece que ele não tá Caramba, mano Vamos olhar também no rosto dos animais aqui, ó Dos porcos zumbis Dos Blaze Aí, cadê você? Ah, tá aí Tô aqui, mano Pera aí que eu tô com fome Tá, vai comendo aí Eita Caramba, mano O que que tá acontecendo aqui? Que que tem uma filinha de porco zumbi Não sei, mano Vai saber se ele não colocou tudo enfileirado O Goran falou Fica todo enfileirado Você viu isso daqui, Iago? Isso aqui é muito estranho, mano O que é isso, mano? Vamos dar uma olhada aqui O que que tem aqui dentro desse negócio? Ai, caramba, Crony O que aconteceu, mano? Você caiu aí, né, ô espertinho, mano? Tem uma fila de porco zumbi aqui em cima Ó, Crony Me ajuda a subir aqui, mano Aí, boa Caraca Pera, eu achei que tinha até um monstro aqui dentro Que eles iam atacar, tá ligado? Só podia ser E se a gente dar um... Bater ele Ah, que isso, Iago? Que isso? O que que aconteceu? Eu não fiz nada Mano A gente caiu na lava, velho Voltamos aqui pro mundo O que aconteceu, Crony? Caramba, mano Voltamos aqui pro mundo normal Eu tô pegando fogo até agora Caramba Vamos pular na água Crony Pera aí Pera aí, vamos pular na água aqui Será que bugou, mano? A obsidian? Sei lá, mano Eu não entendi o que aconteceu, Iago Eu só sei que... Velho Por nada, a gente... Já sei Vamos lá dar uma olhada Vamos lá dar uma olhada Eu acho que... Não é possível que um monte de obsidian sumiu assim do nada Pois é, mano Parece que fez um buraco e a gente foi puxado pra lava, tá ligado? Que negócio bizarro Até o pouco zumbi também caiu, mano Ué? Ela só tem um vivo Nossa Ixi Só ficou... Só ficou as terras Não, eles tão boiando na lava O quê? Oh Meu Deus, isso é assustador, né, velho? O porco zumbi é resistente a... Ih, foi Ah, um já era Será que agora o resto vai também? Será? Ah, eu não quero nem ver isso, mano Tá tomando dano, tá tomando dano Mas será que eles vão ficar bravos com a gente? A gente não fez nada Como que eles vão ficar bravos, mano? Caramba Eu só sei que aquela bola que a gente tinha achado Ela desapareceu na hora que a gente tava em cima dela com os porquinhos zumbis, né, mano? Será que foi o Lick que trollou a gente? Caramba, eu não sei, galera O que vocês acham? Deixa nos comentários aí do vídeo O que vocês acham que aconteceu nesse episódio, mano? Eu só sei que a gente tava bem de boa olhando assim os porcos zumbis O que eles estavam fazendo lá em cima, né? Parecia que estavam atacando um monstro, sei lá E aí, pum Acabou tudo Cadê você, Iago? Você voltou? Eu tô aqui no mundo normal já, mano Porque eu não vou ficar mais indo, né? Vai querer tirar o chão de novo E ainda bem que a gente tinha esse negócio de voltar os itens Que senão a gente ia ficar sem item nenhum, você tá ligado, né? Vixe, a gente ia ficar sem nada rapado, mano O que é isso aqui? Iago, você tá vendo isso daqui embaixo da cama? Pera que eu tô chegando Aqui, ó, aqui, ó Nessa parte aqui, você não tá vendo um negócio branco? Tem um negócio branco escrito Pera aí, tira essa cama O que é isso? O que é isso? É um número, Cronin? Ó, tá escrito, parece que 404 Ou Y Puxa O que? Mano, isso daqui é um bloco de madeira mesmo Só que eu não consigo quebrar ele, ó Eu começo a tentar quebrar e ele não vai Isso daqui consigo Cronin, eu tô achando que tem alguma coisa de errado com esse negócio Mano, deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho um machado aqui Vamos tentar quebrar esse negócio também Vamos ver em volta O que tá acontecendo? Vamos ver, machado, machado Ó, ou você tem uma maçã dourada Do lado aqui também tá 404 Acho que de todos os lados tá escrito isso, velho Ué Caramba, mano Como assim? Ixi Será que algum, ó, é Algum código pra alguma coisa, Cronin? Caramba, galera Apareceu isso logo embaixo da nossa cama Mano, e agora? Galera, vocês têm alguma ideia do que quer dizer esse 404? Se você tiver ideia aí, por favor Deixe nos comentários também Porque, velho, isso aqui só pode ter sido coisa do leak Eu não faço a mínima ideia Meu Deus, vamos colocar isso aqui de volta? Eu não consigo Tampa isso aí, finge que ninguém viu, mano É isso, boa Vamos tampar E a cama? Como é que eu vou pra cama? Ah, coloca a cama em outro lugar, mano Eu que não vou dormir nesse lugar Vou dormir na janela, então Vou dormir em cima da janela Boa É melhor do que ficar Aí, melhor Ó, aqui, ó Tem que pular aqui, ó Aí, ó Dormi em cima da janela agora Caramba, mano Mas vamos ver, velho Vamos ver se esse negócio vai continuar Parece que escreveu esse número em cima do Cara, é, mano Eu não sabia que dava pra fazer isso É, velho Hoje aconteceram duas coisas bizarras nesse episódio, galera E... Bizarra mesmo E a gente vai finalizando, então, por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram E vamos continuar aqui a procura do Golem Vamos ver se ele vai aparecer Vamos ver se, sei lá, ele tá perdido por aí, né, Iagão? É, vamos ver, né? Pode ser que ele tenha morrido também Mas a gente só vai descobrir isso depois, galera Então, muito obrigado Não se esqueçam de deixar o joinha se vocês ainda não deixaram E também de se inscrever no canal e apertar o sininho E até a próxima Fomos! Falou!